Senti as ideias fluindo. Com a energia de todo mundo que está envolvido. Até onde a gente poderia chegar. Feito completamente em casa. Eu me preocupo muito com a música. Bem rock'n'roll, bem pesado. A gente fala de brincadeira que a gente fez um disco bem roots, né? Eu trabalhei com algumas bandas bem legais fora do Brasil. E tive a chance de gravar em alguns estúdios realmente top. Onde vários discos famosos foram produzidos. O Percy, que é nosso guitarrista, trabalhou... O cara tem experiência de gravar em estúdios geniais e tal. E a ideia foi a gente fazer um disco totalmente na contramão disso. Desde sempre, desde a época dos anos 70. Onde havia o estúdio móvel dos Rolling Stones. E bandas como Deep Purple produziam discos em locais diferentes. Tipo, hotéis ou sítios e tal. Até passando pelo Red Hot Chili Peppers no começo dos anos 90. Com Blood Sugar, Sex Magic. Só pra dar, assim, exemplos, assim, bem breves dessa tradição dentro do rock. As pessoas sempre gostaram de gravar discos de formas inusitadas. Pra fugir um pouco dessa coisa claustrofóbica de você estar enfurnado num estúdio e tal. A gente quis fazer um disco na minha casa. Literalmente, eu quis fazer um disco me divertindo com os meus amigos, interagindo com os meus amigos. Tá sendo uma experiência bem legal. Porque muita gente acha que o cara que tem um home studio, ele tá, na verdade, pilotando um kart. Que você precisa das máquinas e que você precisa daquele equipamento caríssimo todo. Eu não tô negando que seja muito legal você ter acesso àquilo tudo. Mas isso foi uma experiência nossa. A gente quis ver até onde o nosso talento, as nossas ideias e a nossa criatividade. Até onde a gente poderia chegar através do que a gente realmente tem pra dar num esquema mais simples, mais enxuto. Cara, a maior parte de quem tá aí assistindo a gente não tem acesso a um estúdio caríssimo, a um equipamento top de linha. A gente literalmente teve que espremer nossa laranja e teve que utilizar os nossos pontos fortes. O que a gente tinha de positivo pra dar pra esse trabalho, pra essa obra. A gente realmente trabalhou com a nossa criatividade no talo. A escolha dos músicos pra esse disco foi bastante particular. Porque eu tive a honra de trabalhar com vários músicos que eu considero alguns dos maiores músicos do mundo. E eu já participei de mais de 20 álbuns, seja como produtor, como cantor, como compositor, como músico. Depois de ter a oportunidade de trabalhar com essa galera toda, chegou a hora de eu poder fazer esse disco. Que ele é bastante diferente de tudo que eu já fiz na minha carreira. Eu sempre tentei não me repetir. Eu sempre tentei não fazer o mesmo disco duas vezes. Tocar com bandas do mesmo estilo exatamente. Eu sempre fui muito ambicioso musicalmente. Muita gente identifica o meu trabalho, porque eu sou um cara que... Eu curto muito heavy metal, eu curto muito rock pesado. É de onde eu venho. Então esse meu disco, por exemplo, eu acho ele bastante diferente de tudo que eu já fiz na minha carreira. É uma maneira de eu devolver um pouco de tudo que eu ingeri musicalmente. Eu tenho elementos de Beatles, tenho elementos de Led Zeppelin, tenho elementos pop. Não é um disco de heavy metal, não é um disco de rock pesado. Mas de qualquer maneira, essa minha vivência não tem jeito. A minha forma de cantar, a minha maneira de expressar. Eu quis usar alguns músicos que eu admiro muito. Eu nunca havia tido a oportunidade de trabalhar junto. Foi questão de literalmente linkar o material que estava sendo criado com amigos talentosos. Então, o Percy foi guitarrista da Dani Carlos. Ele é um cara que arrebentou nos discos com as versões acústicas, que venderam um bocado. Ele hoje em dia toca na banda do Erasmo Carlos. Na minha opinião, é um dos maiores guitarristas que eu já vi tocar aqui no Brasil. Um fenômeno. Um cara que tem um vocabulário fantástico. Que é um cara que é um herói da guitarra para mim desde que eu era criança, sabe? Que literalmente sente a canção e ele toca o que a canção pede. O outro guitarrista que trabalhou no disco foi o William Belly. O William Belly que é um guitarrista de Petrópolis, que é a minha cidade. E que tem me acompanhado nos últimos dois anos, eu acho. Ano passado eu recebi a visita de um amigo meu, que se chama François. É um cara que é responsável por um dos sites de guitarra mais populares da Europa. E ele tem amizades com alguns dos maiores guitarristas da Europa. E quando François estava voltando para o seu país, para a França, eu perguntei, François, quem foram os guitarristas que você mais curtiu? Cara, os dois guitarristas que eu mais curti na minha viagem foram o William Belly e o William Belly. Como assim? É, cara, porque eu vi o William Belly tocando jazz. E vi o William Belly tocando rock. E na verdade são duas pessoas totalmente diferentes. E fechando a tampa, quem gravou os baixos do disco e participou muito da parte de composição, através de alguns embriões, de algumas músicas, foi meu irmão Jaime Monsanto. Ele é bem mais novo que eu, mas é um cara que toca vários instrumentos com maestria. É um cara jovem, com muitas ideias. E a gente tem um diálogo de vida e musical muito grande, como todas as pessoas que participaram desse projeto foram fundamentais para que o Karma Café soasse como ele soa. Pré-produção é um processo bastante polêmico, porque muita gente não dá a devida importância a essa etapa, que na verdade é o alicerce sobre o qual todo o restante da casa vai ser construído. Uma boa pré-produção é onde realmente a identidade do disco é definida e onde a coisa realmente se solidifica. É o momento onde você começa a ver qual vai ser a cara do seu filho. É o momento em que você, às vezes, no meu caso, a própria pré-produção do disco ditou a escolha dos músicos que eu iria trazer para o trabalho. Eu já fiz a produção e a pré-produção de várias bandas. E eu acho que é uma etapa fundamental onde a gente consegue formatar todas essas coisas que vêm de lugares diferentes. O músico não é objetivo o bastante, não é imparcial o bastante para produzir a sua própria obra. que normalmente se torna uma ego trip, porque quando você deixa alguém chegar, dialogar com você a respeito da tua obra, eu acho que você tem um input maravilhoso. Você consegue ter literalmente alguém que não está tão ligado afetivamente ao que você criou. Então, aí entra a minha parceria com Cielo Oliveira, que produziu o disco comigo, que fez a pré-produção e a produção toda comigo. A gente achou juntos a cara do trabalho, sabe? O meu irmão, Jaime Monsanto, também foi muito importante nesse trabalho de achar soluções. Por exemplo, eu lembro que a faixa título do disco, a Karma Café, eu estava um dia sentado pelejando, pelejando há muito tempo. Eu não estava conseguindo fechar a ponte da música e tal. Era uma coisa que eu estava há muito tempo engasgado, não achava uma saída. E ele simplesmente entrou no recinto onde eu estava tocando violão, ouviu e ele, pô cara, por que em vez desse acorde você não faz outro? Porque ele chegou com uma percepção totalmente fresca e eu estava totalmente viciado naquilo ali. Não estava conseguindo enxergar qualquer solução, qualquer coisa diferente, porque eu estava totalmente entranhado no processo. A molecada está em uma sala de ensaio, está em qualquer lugar, e entra no estúdio e acha que ia tocar aquilo ali de qualquer jeito. E, às vezes, quando a música está com um problema na estrutura dela, as pessoas não estão muito felizes com o resultado da música. Cria-se a ilusão de que, não, vamos botar uma percussão aqui, ou um backing, ou um naipe de metais. O que é preciso é que o alicerce seja firme. Ou seja, a canção tem que ser bonita, tem que ser bacana, enquanto piano e voz, ou como violão e voz, ela tem que funcionar bem nua. Uma coisa muito curiosa é que as canções desse disco não foram todas compostas na mesma época. A música que tem o embrião mais antigo, eu vou dizer que ela tem, sei lá, quase 15 anos. E eu fui acumulando essas músicas. E acho que o mais bacana é que se eu tocar todas as músicas do disco para você, ninguém vai saber qual é a música que foi composta quando. porque um trabalho que a gente teve, um cuidado que a gente teve grande nessa pré-produção, foi de deixar a coisa bastante nivelada, bastante próxima. Galera, obrigado pela audiência. Muito bom estar com vocês aqui nesse nosso primeiro episódio, mostrando o começo da produção do disco Karma Café. E fiquem ligados, próximo episódio, gravação de guitarras e baixo. Até a próxima, um abração. Tchau.